Música É isso aí pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do Bodecana, na ficha de freio de Aminho Alagoas Vamos fazer uma pesquisa de preço pessoal aqui dos animais para vocês ficarem informados, certo? Vocês estão precisando pessoal de comprar ou vender, estão sabendo do preço Pessoal, vocês que não é inscrito no canal, pessoal se inscrevam, compartilhem, deixem o joinha, voltem ao seu canal Pessoal e ativem o sininho para receber as notificações Lembrando vocês que a feira aqui é de segunda-feira, hoje é 16 de outubro de 2023 pessoal Agradeço a cada um de vocês que estão acompanhando o nosso trabalho aí, pessoal Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando no canal Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde e felicidade, certo? E vamos embora pessoal, mostrar o preço dos animais aqui para vocês aqui O animais bacana aqui do nosso amigo Dera Aqui temos ovelha, temos carneiro Nosso amigo Dera, a gente também está por aqui Abre aí E aí Zezinho, bom dia, tudo bom? Como é que estão as coisas? Está tudo bem, graças a Deus O animais que você trouxe foi esse aqui no caso? Foi esse aqui, foi Seis animais no caso, não é? Não, aquela ali fora, foi só esses cinco aqui Só esses cinco aqui, aqui é o que? Cinco ovelha, como é aqui? É, quatro ovelhas e um carneirinho Quatro ovelhas e um carneirinho Foi Zezinho, esses animais já foram vendidos já no caso? Já foi vendidos já Foi vendidos já, não foi? Foi, você vendeu a como? Pode falar para o pessoal? Pode, pode Eu vendi esses quatro aqui, mil e duzentos Esses quatro aqui? E essas por duzentos Essa foi duzentos? Foi duzentos Duzentos Foi E esses quatro aqui por mil e duzentos Mil e duzentos No caso, esse aqui é um carneirinho? É um carneirinho Filho de alguma dessas aqui, não É filho dessa aqui Dessa daqui, né? É isso aí, mil e duzentos reais, pessoal Esses três aqui, ó E aquele lá do cantinho lá Muito bem, Zezinho Zezinho, obrigado Tá bom, bom trabalho E boa feira, viu? Valeu E aí, meu patrão, bom dia, tudo bom? E o preço aqui dos animais, como é aqui o preço? O preço aqui dos animais Essa... Esses carneirinho é de qual ovelha? Aí eu não sei Não, que tinha dois juntos Aquela de lá Essa daí é... Eu sei que essa aqui é da cidade E qual é o valor dela? Oito cento Oito cento real, né? Aqui é quase todas as paredes, no caso, né? Quase todas as paredes É isso aí, pessoal Ovelhada bacana aí, ó Quase todas as paredes, né? Aquela grande lá, como ele falou, oito cento real Um velhada bacana, boa Aí, ó Primeiro de verdade Valeu, Zezinho É isso aí, pessoal O movimento da filha aqui, tá pegado Vai pra aí, ó E aí, gente, boa Tudo bom? Qual o preço aqui? E aí, meu patrão? Tudo bom? Tá com uma coisa aqui na salveja, rapaz? Quatrocento e cinquenta reais Quatrocento e cinquenta reais Quatrocento e cinquenta, pessoal Ovelhinha parida Com dois carneirinhos aqui, ó Quatrocento e cinquenta reais, pessoal Olha a diferença do preço aí, viu? Quatrocento e cinquenta É o quê? É um... É dois carneirinhos machos ou duas carneirinhas? Casal Casalzinho, né? E esse daqui é a quanto? Trêscento e cinquenta Essa é o quê da mojada Trêscento e cinquenta reais, né? É E essa aqui também, da mojadinha Essa aqui também? Tudo no valor só? É E esses aqui, esse carneirinho Dá-se muito bem, ó Duzentos e vinte Dá-se muito bem, ó Duzentos e vinte Dá-se muito bem, ó É isso aí, papai Primeiro de verdade Obrigado e boa feira pro senhor, viu? Qual o preço desse carneirinho, patrão? Quatrocento e cinquenta Quatrocento e cinquenta reais, né? Quatrocento e cinquenta reais, pessoal O carneirinho A mojada tem uma quedazinha nos valores, né? Que ela é de cheiro pra comprar? É, é É isso aí, gente Obrigado e boa feira pro senhor, viu? Valeu E aí, homem, tudo bom? Bom dia, senhores Tudo bom? Pensa o que é? Comenta, patrão Mil reais Mil reais, hein? Agora é diferenciado, pessoal Fim pra aí, ó Aqui, carneiro Por mil reais Fim pra aí, ó E esse outro menorzinho é quanto? Esse é trezentos e cinquenta Trezentos e cinquenta É Primeiro de verdade, ó Esse aqui da minha opção do senhor É dele aqui E aí, gente boa Beleza, garoto? Bom É mil e cem Mil e cem Você tá bom mesmo? Não, calmo Graças a Deus, né? É nóis Mil e cem o que? Os cóclex? Os quatro, né? É isso aí E os branquinhos De quem é seu? Mil Quatrocentos Quatrocentos É um casal Ou dois carneirinhos? Dois machos Dois machos É isso aí, tu Valeu, ó Valeu, obrigado Boa feita pra vocês aí, viu? Basta animal, pessoa Por mil real Tremeira de verdade E esse pode de um cabra, quanto, gente boa? Quanto? Dois cento Dois cento Dois cento Dois cento, né? Pode de um cabra, pessoal Obrigado, boa feira, viu? É novo É novo, já? É novo É novo Primeiro é muito É o outro Massivo É pra dar os netinhos Mas o avô é bicho besta, né? Bem assim é eu também, meu irmão Tudo eu pego dos meus netos Muitos anos mais, pessoal, aqui na feira Olha, olha Só mercadoria de primeira, viu? Aí são quatro netos, senhor Aí tá certo Cada um pra brincar Bom dia, moleque Tudo bom? Bom dia, meu irmão E o preço? Aí dá Dá oito O preço aqui O preço aqui é bom, moleque? Rapaz, preço de duzentos e cinquenta Duzentos Vai variando Tem todo o preço aí É isso aí, pessoal É, tem todo o preço E aí, vó, tudo bom, vó? Fala, meu amigo Bom dia, tudo bom? Bom dia Primeira Ô, vó, e o seu lotinho aqui, meu irmão? Aqui é O meu patrão aqui Vamos mostrar aqui pro pessoal agora, viu? Aqui é só mercadoria de primeira, né? Dá uma mexidinha aqui pra mostrar pro Nosso cliente, pros nossos amigos, né? É verdade, é Dá uma mexidinha Quarenta Dezessete mil Dezessete mil Dezessete mil Dezessete mil Ô, vó, e é toda seme, hein? Todas seme Aqui só tem um morreio de baixo Mas é separado Ô, vó, mas elas já estão mojadas Algumas delas já não Não Se tiver poucas, elas já estão no ponto De colocar o carneiro Isso Se quiser fazer um plantelzinho, tá aqui Lotezinho, pessoal, com preto Tipo aí, ó Tá na quatrocento e pouquinho 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 Olha, tem esse repartor aqui, ó Vem com sete cento e cinquenta Sete cento e cinquenta Um morreio de cinco a seis meses Já tá servido, já ele? Já Já, né? Só que pra botar no lobe desse animal Aqui não dá conta, não Tem que ser um morreio com mais Mais potência, um pouco, né? Mais potência, né? Porque ele tá muito novo ainda Novo, né? Tem que ser um morreio Potencial se dá aí mais Mais, mais, mais ganha um pouco Isso O morreio com mais ganha um pouco Ele tá, tá muito novo Muito novo Vó, falando nisso aí Um morreio, assim É Tem que ser quantas ovelhas a quantidade Pra ele tá junto dela, assim Pra dar conta delas? Olha, vamos supor Um lotezinho aqui de quarenta De quarenta vezes Você pode botar no reprodutor E ele dá conta Só que é o seguinte Você não pode botar ele vinte e quatro horas Os animais Você tem que fazer um revezamento Um dia, porque falta ele um dia Outro dia, só falta ele a doida pra dormir E sempre dá uma fuga animal E dá uma ração balanceada Pra ele não perder o potencial, entendeu? É verdade, é Aí não vai desgastar Porque você vai dar Fazer um investimento Com um morreio bom Aí você vai botar No meio dos animais E aí se desgastar Vai ficar magro Não vai dar conta dos animais É verdade E você dando uma fuga Dando um tratamento diferenciado Toda hora, caso o que quiser Ele tá pronto Tá pronto, hein? É isso aí Sim, Val Aqui a gente já falou o preço, não foi? Foi Desses aqui? É Pessoal Vamos mais pra câmera Tá vendo aí, ó Vamos mais de primeira qualidade, viu? E aqui, ó, ó Aqui a gente tem só Mercadoria de ilusco também, né? Aqui, pessoal Essa aqui é uma perganeza Tá mojadinha Acabem de vender, graças a Deus Vendeu ela? Vendi Vendi Vem uma velha Esse aqui Vendi também Através do nosso canal Eu vim de Deus Provavelmente, né? É Nosso trabalho Meu e de vocês, né? Que ajuda demais É verdade Isso aqui eu vendi Vai pro gravatar Isso aqui, ó Gravatar Esse dois aqui é Figueira Dois aqui é Figueira É, um vai pra Maceió E o outro tá disponível à venda Esse aqui vai disponível no Galo Esse aí tá vendido já Vem o controle ainda Tá vendido Esse aqui é o Verganês Eu faço R$1.200 R$1.200 Ô, Marquinhos Val, né, meu filho Aqui no Galo Esse Nabaquinhos Não, esse aqui ninguém compra não Ele tá bem suplido Tá magro Ô, Val Você pode falar o preço? Você vê dois anos mais, né? Ó, esse aqui foi dois R$2.000 É Esse aqui foi R$1.100 O filho dele foi R$1.100 E esse aqui tá disponível à venda Pro R$1.100 R$1.100, né? R$1.100 R$1.100 Cadê o Carreirinho? Já tá aqui dentro Já tá aqui, viu? Ó, Val E aqui a gente tem as cabras de leite No Galo Essa daqui é uma Marran Alpina Britânica Essa tá vendida também Graçada Tá vendida, né? Agora aquelas ali é pra vender Tem aquela Angra, aquela vermelhinha R$650 Dando um litro de leite Tem essa daqui Dando um litro de leite R$700 Essa dando um litro de leite R$900 R$100 E aquela de lá Morrada Aos dias pra vocês tem A branquinha, né? Primeira de verdade Essa daqui Olha aí Primeira de verdade A pessoa usando mais bacana A nossa amiga do Val Vamos deixar o contato dele aí Pra vocês Eu é interesse ali Que ele é o pessoal usando mais bom Como ele tem aqui No corredor E também pessoal Aquele lote lá Aquele lotezinho lá De ovelha Que a gente mostrou Esse lote aqui Que a gente mostrou já pra vocês Se você tiver interesse Se você adquirir Você liga pra ele aí Dando mais De primeira qualidade Viu? Ô meu amigo Tudo bom, meu patrão? Primeiro de luxo Maranhão, viu? Maranhão É, ali nós temos vaga no caminho Se quiser adquirir algum animal Essa semana, né Val? Essa semana Se Deus quiser Ele tá chegando O lote de animal Essa semana Beleza Qualquer coisa é só ligar pra nós Isso aí E você vai lá no nosso canal Entendeu? Tanto lá Val, pessoal lá Se tiver interesse Liga pra você 82 Guelagoas 982 229970 É isso aí Tom Raul do Maranhão Valeu Val Isso aí do Maranhão Tiver interesse Pessoal Adquirir alguns animais Isso aí Né Nossa amiga Eu vou estar indo pra Eu vou estar indo pra Região de vocês aí Se vocês querem interesse Liga pra ele aí Beleza? Chico Moraes Comprou aqui a patroa Comprou já? Vissosa também Vissosa também É isso aí pessoal Nossa amiga aí de Vissosa aí Vai um abraço pro pessoal de Vissosa É isso aí pessoal A turma boa A turma boa da Vissosa aí Valeu Chico Valeu Chico Moraes Valeu Tudo de bom pro senhor É isso aí É isso aí pessoal Agora a gente vai Pra feira dos porcos Agora olhar aqui Os preços dos porcos Pra gente formar também O preço pra vocês Certo? Trapalhar aqui a quantidade Que tem de porco Aqui hoje na feira Olha aí Só mercadoria De primeira qualidade O valor A quanto é os porcos? A setecentos A setecentos real Né? É um pelo outro É esse valor? Ah mas e quantos quilos Põe desse aqui já É uma média de quase De quase De cinquenta quilos Né? Quase quatro Arroba pessoal Viu Tem uns que dá menos Tem uns que dá mais um pouco A setecentos real Foi quase de luxo Viu E primeira qualidade Bora galego Galego Você tá bom galego Galego Eu galego O preço aqui é a quanto Esse porco Nego Tudo bem? Na média Quanto você rouba Aí Lúcio Quarenta quilos Quarenta quilos Né? É Cada Marran de poca No caso Eu vim de quarenta quilos Mil e duzentos Né? Muito bem Primeiro de verdade Pessoal Vocês estão afim De comprar uma porcada Para abastecer o açougue De vocês Supermercado Né? É só vir aqui na feira De canafistro Que tem bastante Viu Tem semana que tem mais pouco Mas tem semana que tem mais Chega também o tempo Da fecha logo Aí o pessoal Tá começando a trazer os porcos Para a feira O senhor tem contado Ou só na feira? Só na feira Apoio obrigado Boa feira para o senhor Viu Bom dia O patrão Tudo bom? Tudo bem O senhor tá bom mesmo? Muito bem Graças a Deus Estou vivendo achando bom Graças a Deus Aí o senhor Tá com cinco porquinhos Aqui Cinco porquinhos Estou vendendo A duzentos e crédito A duzentos e trinta Duzentos e trinta Duzentos e trinta e duzentos e cinquenta Isso São o que? Machas? Todos machos não Não, é dois machos e três fêmeas Dois machos e três fêmeas É Muito bem Vermelha de luxo Olha aí pessoal Pode trazer ali E eu tanto vendo como o campo Tanto vendo como compra, né? Qualquer pessoa que tiver Uma foca da rua Pode ligar para mim Liga aí o contato Cintão É 996-08-3343 Fala com o senhor Zé Ezequiel Ezequiel É isso aí Ezequiel Eu agradeço Obrigado e bom dia Valeu para o senhor Valeu para você também Valeu Nasas amigas Ezequiel Bom dia senhores Aquelas amigas não vai Um pouquinho Aquelas amigas vindo lá Acho que a amigas Um pouquinho mais Só dois Valeu Quatro Vou vender Vou vender Vou recargar isso aí E a conta do preço Quatro? Um pouquinho É a conta Cento e vinte Cento e vinte Cento e vinte Cento e vinte para cima Não é isso? Cento e vinte Só tem dois Muito bem Só tem quatro E a porca Qual é o valor da porca? É frio de outra Marra O senhor está cobrando quanto nela? Está cobrando quanto nela? Novecento 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 Réu pessoal Essa porca Parei dele aí Vai ficar muito bom Obrigado Boa-feira É isso aí pessoal Mais um Vinte e fuga aqui Dos amigos Duzentos e oitenta E aí gente boa Primeira E esse maiorzinho aqui é quanto é? Duzentos e oitenta Quatrocento E os menorzinhos é quanto? Ah Não esqueci até o trecho Quanto é que está o pedido? Só eu Sessenta e dez É Cem real É isso aí pessoal Tem o grande, tem o pequeno Tem o médio Muito bem E o cabo de vento Variado É isso aí Pois é isso aí Obrigado boa-feira É isso aí pessoal Sem mais um vídeo aqui Da feira do Bode Cana Fistra Mostrando para vocês aqui Os porcos também E a gente finalizando Na parte dos porcos aí É agradeço Cada um de vocês aí Para estar acompanhando Sempre E é isso aí Fica Até a próxima Valeu